Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 E aqui o canal vem trazendo uma cobertura especial sobre as notícias do próximo FIFA, o FIFA 16 E hoje venho trazer notícias sobre a mudança climática e handicap Apareceu uma entrevista aí, um dos produtores responsáveis pela gameplay do FIFA 16 Veio falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas e o handicap Assista esse vídeo até o fim, você vai entender muitas coisas sobre os boatos e a verdade sobre as mudanças climáticas Eu já vou também pedindo para vocês deixarem aquele seu like maravilhoso Para continuar empolgando a gente a buscar notícias sobre o FIFA 16 Lembrando que se vocês não querem perder mais nenhuma notícia Não esqueça de clicar aqui embaixo no botão vermelhinho, o botão inscrever-se Para não perder mais nada do mundo do FIFA O produtor do FIFA, Aaron McCarty, acho que é assim o nome dele Falou sobre as mudanças climáticas e deu uma pitada sobre o handicap, galera Então fiquem de olho aí, eu vou ler aqui o que ele falou sobre as mudanças climáticas Havia muitos boatos aí, galera, no FIFA 14 e no FIFA 15 sobre as mudanças climáticas Então entenda de vez por todas a verdadeira história das mudanças climáticas Eu vou ler o que ele falou sobre esse assunto Em relação ao clima na jogabilidade do FIFA 16 As novas condições climáticas são o nevoeiro e parcialmente nublado Nós vamos ter também novos horários para as partidas serem efetuadas E sobre o clima dinâmico, é o que chamamos de mudança de intensidade Pode começar a chover, parar de chover e voltar a chover novamente Isso pode acontecer também com a neve Começando o jogo com neve, no meio da partida estamos sem neve E ao final da partida volta a nevar O que não vai estar presente, não vai estar presente, galera Guardem aí na cabeça, não vai estar presente Este ano é a mudança entre diferentes condições de tempo Por exemplo, o jogo começa com sol, aí depois fica nublado e depois chove Isso não vai acontecer no FIFA 16 Outra pergunta que fizeram para ele é sobre o handicap Perguntaram, o handicap existe? E ele respondeu com as seguintes palavras Se eu soubesse projetar algoritmos, certamente eu seria um deus entre os desenvolvedores O que acontece é que você deve ter em mente que o FIFA foi criado como se fosse um animal selvagem E como tudo é difícil de controlar, nós criamos uma tela cheia de possibilidades E tudo pode acontecer no game Agora, eu quero ser claro que nós não esquecemos todos os usuários frustrados Que acreditam que existam algo chamado momentum no FIFA Vou confessar uma coisa, passei horas e horas assistindo a vídeos no YouTube Alegando ter prova sobre o famoso momentum ou handicap Para analisar erros factuais por trás dessa teoria Momento, para mim, não há Por exemplo, um erro de programação que faz com que uma má decisão do árbitro Ou um problema na física dos jogadores que não tem um bom controle sobre a bola Todas as alterações para o jogo que preparamos para o FIFA 16 São parte do resultado dessa análise do momento Queremos que o FIFA 16 seja um jogo sem erros, deste tipo Nós não queremos tantas contingências que você acaba acreditando que o mundo se voltou contra você Estamos conscientes disso e queremos acabar com o problema Com inovações, queremos assegurar que estamos a preparar o fim do momento Bom, galera, o que ele quis dizer aqui é que o handicap não existe, galera O que ele está argumentando, falando que esse momento é um erro de programação Às vezes o árbitro dá um lance que não foi Ou o jogador domina mal a bola Mas ele está alegando que esse é um erro de programação E eles estão trabalhando muito no FIFA 16 Para que esses erros não aconteçam com tanta frequência E você fique louco pensando que o mundo está contra você É isso que eles tentaram passar nesse vídeo Bom, galera, eu vou ficando por aqui Com mais essa entrevista, mais uma novidade aqui do FIFA 16 Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre as mudanças climáticas Eles deixaram bem claro ali sobre o que vai acontecer e o que não vai acontecer nessas mudanças climáticas Também deram uma pitada aí no handicap Esse handicap é muito polêmico, né, galera? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre o handicap Se você não sabe o que é handicap, dá uma procurada No meu canal mesmo tem um vídeo falando sobre isso É só dar uma procurada Eu vou ficando por aqui Não esqueça que se você é novo, clica aqui embaixo no botão inscrever-se Para não perder mais nada do que rola no FIFA 16 E no FIFA 15 Eu vou ficando por aqui Deixe aí o seu like Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui, galera!